Olá, boa noite! Trânsito menos violento, diminui o número de acidentes nas ruas de Porto Alegre. Retomada em missão manual da carteira de trabalho. Outubro Rosa promove caminhada pela vida para combater o câncer de mama. Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul movimenta a região central do estado. E a escritora Cíntia Moscovitch é eleita patrona da Feira do Livro 2016. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O trânsito de Porto Alegre está menos violento este ano. Entre janeiro e setembro, o número de acidentes diminuiu quase 40%. Mas apesar da queda, a imprudência e a desatenção de muitos motoristas e pedestres continua sendo um motivo de preocupação. Que o trânsito pode melhorar, todo mundo concorda. Olha, acabei de passar ali, aqui em cima, aqui agora, eu vi uns três motoristas passando no sinal vermelho. Tem muita imprudência no trânsito, muito motorista maluco, sem noção, principalmente no horário do pico, assim, eu acho que está bem complicado. Continua um pouco precária a situação aí, a gente está, inclusive com o aumento intenso do trânsito, a gente nota que cada vez está mais precário até a gente andar. Mas a boa notícia é que Porto Alegre tem avançado. Os nove primeiros meses do ano tiveram diminuição de 38% dos acidentes no trânsito em relação ao mesmo período do ano passado. O número de mortes com motociclistas foi 40% menor. Além disso, também reduziram as estatísticas de óbitos e de pessoas feridas, conforme levantamento da EPTC. Desde janeiro de 2015, nós temos redução continuada dos níveis de acidentes graves e também o total geral dos acidentes. Está provado que mais de 90% dos acidentes são por falha humana. Essa falha humana varia, às vezes, a imprudência. Então, respeitar os limites de velocidade, respeitar as regras de trânsito, a sinalização, é fundamental para que a gente possa evitar a ocorrência do acidente. O mês de setembro deste ano, em relação ao de 2015, também apresentou redução de acidentes. Foram 46% a menos. O dado negativo no período ficou por conta do número de vítimas fatais, com duas mortes a mais provocadas por atropelamentos. Por isso, a preservação da vida do pedestre é uma das principais preocupações quando se fala do trânsito da capital. E esse é um dos focos das ações de educação. É a questão de ver e ser visto. Isso é o principal fator do trânsito. Apertar o botão lá da botoeira, por exemplo, onde tem botoeira, esperar o sinal fechar para poder fazer a travessia, evitar estar caminhando, andando com fones de ouvido, utilizando o telefone celular, ou qualquer aparelho que vá tirar a minha atenção. A construção de duas novas plataformas de petróleo em Rio Grande deve gerar 4.500 empregos diretos e indiretos. A Petrobras assinou o contrato com o consórcio QGI para a montagem da P75 e da P77, que vão explorar o pré-sal. As novas vagas devem reaquecer o mercado de trabalho dos metalúrgicos no polo naval de Rio Grande, paralisado desde o ano passado. As plataformas devem ficar prontas em 2018. As emissões de carteiras de trabalho foram retomadas hoje nas agências FGTAS e CINE da capital, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Guaíba e Itaquara. Há alguns meses que o processo passa por um período de instabilidade no sistema digital utilizado pelo Ministério do Trabalho. Quem precisar com urgência da carteira terá o documento feito manualmente. No interior do Estado, o método manual será utilizado até sexta-feira. Na fila do Tudo Fácil hoje pela manhã, gente que precisa da carteira de trabalho e até está perdendo oportunidades porque não tem o documento. Perdi duas vagas. Larissa, que é portadora de deficiência, conseguiu o que parece mais difícil, uma vaga de aprendiz em um hospital de via mão. Mas quase não assume o cargo porque não tem a carteira. Peguei o do Tudo Fácil e todos os dias pela manhã eu ligava. Todos os dias eu ligava. Aí ontem o rapaz disse, não, amanhã a senhora pode vir cedo, que a senhora vai conseguir até não cair o sistema. Se cair o sistema, aí vai ter que ser agendada e esperar. A emissão da carteira foi suspensa há 15 dias por causa da instabilidade do sistema implantado pelo Ministério do Trabalho. Desde que ele começou em abril, a média de carteiras emitidas por dia pelo Tudo Fácil caiu pela metade. Para evitar que mais gente perca oportunidades, a direção do FGTAS decidiu retomar a confecção das carteiras manuais, em alguns casos. A pessoa já tem o trabalho, fez a entrevista, a empresa vai chamá-la para trabalhar e ela não tem o documento. E ela precisa, ela não vai perder o trabalho por causa da carteira. Então a gente abre a exceção, faz o encaminhamento, faz a carteira para ela e ela vai buscar o seu trabalho. Para fazer a carteira manual, é preciso trazer a foto 3x4. O sistema de agendamentos pela internet está mantido. CEE projeta economia com o horário de verão. Ele deve garantir uma redução de 5,1% na demanda do horário de pico, que vai das 6 da tarde às 9 da noite. O consumo geral também deve cair 0,7%. O índice corresponde ao gasto de energia de uma cidade com cerca de 40 mil habitantes. O horário de verão começa no próximo dia 16, quando os relógios devem ser adiantados em uma hora. A quinta-feira promete ser bastante chuvosa na região metropolitana. A nebulosidade impede a aparição do sol em Porto Alegre e a chuva não vai dar trégua até o anoitecer. As temperaturas caem e a máxima não passa de 19 graus. Chove um pouco menos no Vale dos Sinos e a chance do sol aparecer. Faz 22 graus em Novo Hamburgo. No litoral norte, muita chuva, especialmente à tarde. E pequena variação térmica. Mínima de 15 e máxima de 18 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, conheça a nova patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. E depois do intervalo? Outubro Rosa promove caminhada pela vida na zona norte da capital. É daqui a pouco. Tempo chuvoso e temperaturas baixas nesta quinta-feira no sul do estado. Na campanha, chove o dia todo e as nuvens só começam a se dissipar à noite. Em Bagé, a máxima não passa de 17 graus. Em Pelotas, a variação térmica será pequena e a chuva, moderada. Faz 16 graus. No litoral sul, nada de sol e chuva frequente, que só para à noite. Os termômetros variam dos 14 aos 17 graus em Rio Grande. Um aplicativo para celular promete dar mais transparência aos gastos do estado. A nova ferramenta permite verificar e fiscalizar em tempo real as despesas e receitas do governo gaúcho. A plataforma, batizada de Pilas, foi apresentada hoje no Palácio Piratini. Ela reproduz as informações do portal da transparência, mas de forma mais objetiva. O aplicativo é uma iniciativa pioneira no país. Melhorou o desempenho dos alunos gaúchos na última edição do Enem. Mas o Rio Grande do Sul ainda não conseguiu passar da sexta posição no ranking nacional, mesmo posto que ocupava no ano anterior. Para conhecer melhor as deficiências do nosso ensino, a Secretaria da Educação está desenvolvendo um sistema próprio de avaliação. Esta escola estadual com 700 alunos e infraestrutura simples ficou entre as instituições públicas gaúchas com melhor colocação no Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo a diretora, a parceria entre pais e professores foi fundamental para esse resultado. É um resultado de um trabalho da parceria dos professores, do comprometimento dos nossos professores, da direção. E também a espontaneidade e a parceria dos pais, da família, a família atuando aqui na escola. O estudante Lucas vai fazer o Enem este ano. Para ele, o bom desempenho da escola é um estímulo. Eu acho que eu vou ir bem, pelo menos em redação, eu acho que eu vou ir muito bem, né? Já que o índice de redação da nossa escola foi nas alturas. E é por esses números que nós estamos ganhando essa representatividade. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas avaliou quase 15 mil escolas em todo o país participantes do Enem. Se fosse considerada apenas a rede pública, o Rio Grande do Sul sairia do sexto para o segundo lugar no ranking. Para o secretário estadual de Educação, os índices da pesquisa, apesar de positivos, estão longe do ideal. Na realidade, os índices, de uma maneira geral, em todo o país, eles são muito baixos. Então nós temos que adotar uma série de providências para que a gente possa reverter essa situação e qualificar a educação do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter um sistema de avaliação próprio, regional, que vai possibilitar que nós possamos fazer uma análise regionalmente. A média do Rio Grande do Sul, entre escolas públicas e privadas, subiu de 518 pontos em 2014 para 525 em 2015. Esta instituição particular, no bairro Rio Branco, na capital, ficou com a melhor posição em sua categoria no estado. Para isso, adaptou o seu currículo. Nós começamos a batalhar para que eles saíssem bem no Enem, porque até então a gente fazia tudo para eles saírem bem. Mas para saírem bem, não eram assim grandes interesses que aquilo ali acontecesse. E depois que a gente viu que era um portal para eles, se abriu nesse sentido. Este ano, o Enem será realizado nos dias 5 e 6 de novembro. O risco da despolitização. Segundo a pesquisadora Elis Radman, eleitores que admitem trocar o voto por favores pessoais e que não se interessam pela ideologia dos candidatos, devem decidir o segundo turno do pleito municipal em Porto Alegre. A afirmação tem como base enquetes feitas com eleitores da cidade. Em palestra na capital, a cientista política lembrou que as pesquisas acertaram ao apontar os votos brancos e nulos como os grandes vencedores do primeiro turno. Segundo ela, 95% dos entrevistados disseram não acreditar em partidos políticos. Uma parceria entre o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e uma empresa vai ampliar ações no rastreamento, pesquisa, prevenção e tratamento do câncer hereditário. Parte da receita obtida com a venda de uma nova marca de azeite será destinada à realização de testes genéticos por pacientes do SUS. A parceria entre o hospital e a empresa foi comemorada num jantar comandado por um mestre da culinária. Com pratos criados pelo chefe do Copacabana Palace, David Mansu, os convidados puderam degustar o novo azeite. O objetivo foi incentivar a compra do produto, que terá parte do lucro revertido para o setor de oncogenética do Clínicas. Nós vamos beneficiar mulheres e homens que têm risco de câncer hereditário e que são atendidos no SUS. Então hoje em dia no SUS nós temos equipes multidisciplinares que atendem essas famílias, com médicos geneticistas, oncologistas, cirurgiões e psicólogos. Mas muitas vezes a gente precisa fazer um teste genético para ver se elas têm uma predisposição hereditária. E esse teste não está disponível para as pacientes do SUS ainda. Então se faz toda a avaliação, mas no momento de fazer o teste as pacientes não têm acesso. Só com a venda do primeiro lote a expectativa é de beneficiar mais de 10 pacientes. Essa parceria nasceu para ficar e depois do outubro rosa a gente pretende fazer o novembro azul, que é do câncer de próstata, porque também pais passam para as mulheres câncer de mama. Então é toda uma iniciativa de educação e de parceria. E nós teremos também ações em dezembro, janeiro e fevereiro, em março, mês da mulher. Então é uma parceria que veio para ficar. Hoje o Hospital de Clínicas atende por mês cerca de 30 pacientes encaminhados pelo SUS para análise dos genes que podem revelar uma predisposição genética ao câncer. Dentro da programação do Outubro Rosa, foi realizada hoje a oitava caminhada pela vida e contra o câncer de mama na zona norte de Porto Alegre. Este ano, a campanha faz um alerta para o direito de a mulher fazer a reconstrução mamária junto com a cirurgia de retirada do tumor. A concentração já foi animada, com várias apresentações artísticas, como a do coral dos jovens e funcionários da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. No público, voluntários, médicos e pacientes. A maioria que passou pelo câncer de mama, como a Flávia, que veste rosa há mais de uma década no apoio a quem está em tratamento. Isto começou com o primeiro sentimento ao receber o diagnóstico quando o médico avisou que seria necessário retirar toda a mama direita. Doutor, eu não tenho medo de tirar a mama, não tenho medo de morrer. Eu tenho medo que as pessoas que eu gosto se afastem de mim. E ele me respondeu, olha, o câncer de mama não é contagioso. Se alguém se afastar de ti por causa disso, essa pessoa não merece o teu carinho, a tua consideração. A Flávia fez a reconstrução da mama no momento da cirurgia, mas a mutilação era a regra para a maioria das mulheres até cinco anos atrás. Hoje, é direito de quem faz mastectomia a reconstrução das mamas na mesma cirurgia de retirada do tumor. Traz para a mulher um grande benefício. Primeiro, que ela só entra uma vez no bloco cirúrgico. Até o gasto com essa paciente vai ser menor. E o segundo, mais importante, é que a mulher sai com a sua autoestima preservada. Muitas vezes, se ela tem a mama muito grande, pode se diminuir as duas. Se tem pequena, põe prótese nas duas. Ela sai até com um resultado estético melhor. A caminhada pela vida e contra o câncer de mama neste ano alerta as mulheres para este direito, assegurado por lei no atendimento pelo SUS. Centenas de participantes caminharam pelas ruas do bairro Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre. No Hospital Conceição, a primeira reconstrução mamária pelo SUS foi realizada há 17 anos, quando o hospital iniciou o programa Nenhuma Mulher Sem Mamas. Troféu na mão. O TVR Repórter sobre mobilidade urbana venceu o prêmio IPTC de Educação para o Trânsito, na categoria imprensa. O anúncio dos ganhadores foi feito hoje no Salão de Atos da PUC. Ao todo, foram 900 trabalhos inscritos. O programa da televisão educativa mostra o funcionamento dos sistemas de transporte público de Porto Alegre. acompanha pessoas que optaram por formas diferentes de deslocamento e mostra projetos que podem melhorar a mobilidade na capital gaúcha. Tempo instável no norte do estado nesta quinta-feira, que deve ter a atuação de um ciclone na região. O céu fica encoberto na serra durante toda a manhã e parte da tarde. O sol pode aparecer no fim do dia em Caxias do Sul, onde a máxima não passa de 18 graus. Mesma condição no Planalto Médio, onde a chuva dá uma trégua no meio da tarde. Faz 19 graus em Passo Fundo. No Noroeste, chove menos, mas devido à alta nebulosidade, há pouca chance do sol aparecer. Os termômetros variam entre 10 e 21 graus em Ijuí. E veja depois do intervalo. Escritora Cíntia Moscovitch é eleita patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. Nós já voltamos. A chuva será mais fraca nesta quinta-feira na fronteira oeste. Em Uruguaiana, mesmo com o céu encoberto, os termômetros podem registrar temperaturas mais altas. A máxima chega a 26 graus. Em São Borja, céu nublado na maior parte do dia. Faz 25 graus. Em Alegrete, tem pouca chance de chuva, mas o sol quase não aparece. Mínima de 12 e máxima de 24 graus. O Rio Grande do Sul será um dos nove estados parceiros do governo federal na primeira fase do programa Criança Feliz, lançado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social Agrário. O projeto vai atender 90 mil crianças de 0 a 3 anos, que vão ter acompanhamento especializado. O público-alvo são famílias socialmente vulneráveis ou com necessidades especiais. O orçamento inicial é de 300 milhões de reais. E a escritora Cíntia Moscovitch foi eleita patrona da Feira do Livro de Porto Alegre 2016. O anúncio do novo patrono da Feira do Livro foi feito em um café da manhã. Quatro dos cinco patronáveis estavam presentes. André Neves, Caio Ritter, Cíntia Moscovitch e Luiz Dill. Cláudia Tages, que atualmente mora no Rio de Janeiro, foi a única ausente. A escolhida foi Cíntia Moscovitch. A escritora e jornalista venceu o prêmio Açorianos de Literatura em 1999, na categoria Narrativa Longa, com a obra Duas Iguais, Manual de Amores e Equívocos Assemelhados. E foi indicada ao Jabuti, em 97, pelo Reino das Cebolas. Cíntia também foi diretora do Instituto Estadual do Livro, entre 2001 e 2002. A escritora foi escolhida patrona da Feira do Livro, depois de cinco indicações. Uma coisa muito surpreendente, uma coisa que eu me sinto desonjada, porque a gente trabalha, 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 e a gente está acostumado a não ser reconhecido. A gente é reconhecido, é uma alegria, uma festa. Cíntia Moscovitch substitui de Lan Camargo na patronagem da feira. Uma grande alegria e uma grande honra para mim foi ter sido patrona durante todo esse período, carreguei isso como uma responsabilidade, mas também carreguei como um reconhecimento, como um símbolo de quem está há muito tempo, não só escrevendo, porque quem pode ser patrona ou patrona numa feira são pessoas que se dedicam a este mundo de promoção do livro, da leitura. A Feira do Livro de Porto Alegre acontece de 28 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega, no centro da capital. O centro do Estado deve ter chuva moderada nesta quinta-feira. No Vale do Rio Pardo, chove de manhã e à tarde. As temperaturas diminuem. Em Santa Cruz do Sul, máxima de 20 graus. Em Santa Maria, céu encoberto o dia todo, sem chance de sol. Também faz 20 graus. Mais para o Sul, muitas nuvens e chance de chuva a qualquer hora do dia. Em Cachoeira do Sul, mínima de 16 graus. A FEAPEC também é uma festa popular que aproxima a cidade do campo, como mostra a reportagem da TV Cachoeira. O melhor do campo em exposição. O slogan da FEAPEC por si só se justifica, mas o evento tornou-se muito mais do que isso. Tornou-se também uma grande festa popular. Um evento, um local de convivência. Mesmo para quem entende pouco ou nada sobre ovelhas, gado ou cavalos, eles sempre são atração. Neste outro galpão, o de bovinos, logo na entrada, pessoas acumuladas e muito agito. O motivo, tirar fotos, junto, em cima ou ao lado deste astro de 1.390 quilos, da raça limosã, grande campeão da Expo Inter e da FEAPEC. O proprietário, Cacaio Lima, diverte e se diverte fazendo as honras, incentivando a interação com o dócil animal. Uma forma, segundo ele, de aproximar as pessoas e fazê-las valorizar tudo o que envolve o evento. O limosã é uma raça exclusivamente para a carne. Ela não é uma raça de gordura, mas é uma raça que tem uma aptidão de mansidão. E o pessoal adora. Mas a satisfação do Cacaio não é só com a genética, qualidade e reconhecimento dos próprios animais. A nossa FEAPEC, este ano, está sendo um sucesso. Nós estamos, hoje, a nossa pecuária é reconhecida no Brasil todo, com os meus animais, com os animais das fazendas Irapuá, com as ovelhas das fazendas Lermen, com as ovelhas Rampshire Dau, dos irmãos Lisboa. Quem já foi a uma FEAPEC já sabe que, em algum lugar, lá estarão elas, as orquídeas. Este ano, 101 expositores de Caxeira do Sul e mais 14 cidades trouxeram 601 plantas para a amostra. Todos são colecionadores, sem fins lucrativos. As plantas não são vendidas, só exibidas. Mas, além de animais e orquídeas, a FEAPEC também tem comércio, tem arte por todos os lados e muito mais. É uma feira que se consolidou também como festa popular. Uma feira que faz questão de também ser festa e que traz para o Parque Vantavares o melhor do campo e se torna, a cada ano, motivo de aproximação entre o rural e o urbano. A gente viu, então, a Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul, que vai até o dia 16 de outubro. E uma última informação. Nesse instante, o Corpo de Bombeiros trabalha para controlar um incêndio numa área verde, próxima à Rótula das Cuias, em Porto Alegre. Um incêndio, de média proporção, teria começado por volta das 5h30 da tarde. As causas ainda estão sendo apuradas, mas os bombeiros não descartam a hipótese de ser um fogo criminoso. O tamanho da área atingida não foi informado. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Tchau! 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 Tchau!